Fala galera, beleza? Eu sou Depois e vos trago novidade sobre o MIGSWITCH. Eu fiz um vídeo esses dias falando que a pré-venda já estava começando a rolar, só que só estava rolando lá na gringa. Expliquei também essa questão que a gente, pessoa física final, não poderia comprar e a gente dependeria de algum lojista ali para estar revendendo, porque eles só estavam vendendo para lojistas em lote. E gente, uma das lojas aqui do Brasil vai começar a vender para a gente aqui. Já com estoque no Brasil assim que chegar para eles, e você não vai ter risco de pagar taxa, ser taxado nem nada. E claro, eu estou falando da LR Games, que já também tem o site aí do SwitchDesbloqueio.com e você consegue estar comprando diretamente com eles. Então, se você quer testar, está curioso, agora é o momento. Eu vou comprar aqui em vídeo o meu também, vou garantir a minha pré-venda e aí vai começar a chegar a partir de fevereiro. Mas eu vou explicando um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, sem enrolação, bora aqui para o computador que a gente vai fazer a pré-venda junto aí. E se você quiser, todos os contatos vão estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado para você acessar lá o Instagram deles para acompanhar o que eles estão explicando, quando chega ou não chega lote. E gente, já vou adiantando para vocês. São apenas 200 unidades, então corre para garantir essa unidade porque esse negócio aí está deixando a galera pirada para adquirir. E isso acaba assim, rapidinho. Então, vão lá comprar minha unidade antes que eu fique sem também. Vamos lá para o computador. Seguinte, vão vir aqui para o Instagram. Pode acessar aí pelo comentário fixado ou pela descrição. Já segue os caras lá para mais informações que eles vão postando tudo aqui na página deles. Inclusive, já estão fazendo até um sorteio aí do Switch OLED. Vai rolar dia 25 agora do 1. Só seguir aqui os detalhes certinho da descrição e você já está participando aí do sorteio do Switch. Por sinal, eu vou até seguir aqui certinho e tentar participar também desse daí. Vai que eu levo mais um OLED aí para casa. Vai ser muito bom, por sinal. Então, o que a gente vai fazer? Por hora, pode ser que quando você acesse, já não esteja mais o Store disponível. Mas, se você clicar aqui, vai estar aparecendo ele explicando certinho como funciona. E vai ter o link lá aparecendo para você. Se não estiver aparecendo, você pode acessar o link também do comentário fixado. Eu vou abreviar ele e diminuir, porque está muito extenso. E você vai cair diretamente aqui. LR Games, pré-venda do MIG Switch. Então, está tudo explicadinho, bonitinho aqui, sem erro para você. Tanto que se a gente vier aqui. MIG Switch, pré-venda MIG Switch, Fast Card. Para fazer a compra antecipada do MIG Switch, basta preencher os campos desse formulário e efetuar o pagamento. Via Pix, no valor de R$597. Então, ele já vai estar no Brasil, sem se preocupar com taxas. Vai estar no Brasil, porque tem que esperar chegar para eles. Vai chegar por meados de fevereiro, de acordo com os stories que eles postaram lá no Instagram deles. Se vocês assistirem, vocês vão ver. E já vai estar aqui, não vai ter taxa. E esse valor já inclui o frete para envio, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a compra do meu. Só para continuar aqui, R$397, a chave Pix, o CPF dele, frete grátis para todo o Brasil. Não aceitamos cartões para venda antecipada. Apenas 200 unidades estarão disponíveis. Data estimada de entrega 15 do 2, agora. Então, estou passando aqui para vocês, se vocês quiserem. É o único local no Brasil que está vendendo por hora. Fica aí de dica para vocês, por sua conta aí. Eu vou fazer aqui por minha conta. Aí fica do jeito que vocês quiserem. Então, vou colocar aqui o nome do cliente. Vou colocar meu nome, né? Vou colocar Daniel Tavares. E vou colocar eu sou depois. Ele provavelmente vai vir desse jeito na embalagem. Telefone, vou colocar o meu. Vou censurar, né? Beleza, censurei. Agora vamos descer aqui, ó. Então, está aqui, ó. Comprovante de pagamento de tal. A gente tem que fazer o Pix. Aí você tem que adicionar o comprovante aqui. No caso, eu vou salvar aqui o meu comprovante. E vou anexar aqui rapidinho. Prontinho, já anexei meu comprovante. Está aqui para mim, ó. Comprovante eu sou depois, no caso. Adicionar novos arquivos se precisar. E agora eu vou colocar meu endereço aqui rapidinho, tá? Pronto, já coloquei meu endereço. A única coisa que eu vou deixar aparecendo para vocês aqui é o número. E olha lá, hein? Vamos ver. E vou clicar em enviar. Então, lembrando. Coloquei ali o meu nome. No caso, eu ainda acrescentei o meu sou depois. Coloquei o comprovante de pagamento. No caso, anexei, como vocês viram. E coloquei o endereço certinho ali aparecendo para eles. Concept, número da rua. Número da casa, né? Nome da rua e tudo mais. E agora é só clicar em enviar aí. Clicou em enviar. Coloca o seu e-mail. Óbvio, né? Se precisa receber informação de contato. Então, vamos colocar o e-mail aqui. Prontinho. Só enviar agora. Já era. Verifica o seu e-mail. Sua solicitação foi enviada para acompanhar o seu status. Acesse o link que enviamos para o e-mail. Agora a gente vai lá para o e-mail. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui no e-mail, a gente pode ver que já veio o e-mail. Acompanha o andamento da sua solicitação. Clica aqui em acessar a sua solicitação. Ou no link abaixo. Se o botão não funcionar. E prontinho. Já vai abrir para a gente aqui as informações que a gente precisa. E a gente consegue ir acompanhando. Aí está aqui os dados que você preencheu ali. O seu nome. O seu telefone. Os dados certinhos, bonitinhos. De envio. E o status aqui na direita. Como é que vai estar marcando. Se ele vai ser atualizado ou não. Então, está aqui. Sua solicitação foi recebida. Status atualizado para cadastro. E aí vai atualizando aqui aos poucos. Se você precisar falar com atendentes. Só clicar aqui. Digitar a mensagem. E esperar eles te responderem certinho. Aí tem aqui em cima o ID da compra. Aparecendo para vocês aí certinho. E o e-mail. Tudo bonitinho. E agora é aguardar ali. Estou falando que vai chegar para o dia 12. Previsão até dia 12 de fevereiro. No caso. Ou 15 de fevereiro. E agora é só aguardar. Beleza? Então fica aí de dica para vocês. Vocês viram como é fácil de fazer a pré-venda ali. Você comprar, garantir. E aproveita, gente. São só 200 unidades. Então corre lá para garantir a sua. Quem sabe dá tempo ainda. Porque se você enrolar demais. Como isso aqui está em uma hype. A galera está bem ansiosa. Pode acabar. E para chegar novos estoques agora. Só depois que vender. Se o negócio for bem. Eles vão trazer mais unidades. Caso contrário, né? Só Deus sabe quando vai vir. E qual outra loja vai conseguir trazer também uma pré-venda para a gente aqui. Beleza? Então fica aí de dica para vocês. Lembrando que os links estão no comentário fixado. E também estão na descrição. Certo? Então é isso. Se você ainda não deixou seu like aqui embaixo. Deixe seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar sempre que eu soltar vídeo novo aqui no canal. Então é isso. Valeu. Falou. E até mais. Fui!